Vês quando a bola de vôleibop passar pela rede? Contem com a gente! É agora! Vai, vai, vai! E é uma... Toma de volta! Duas... Eu adoro jogar vôleibop! Três... Opa! Quatro! Por pouco! Ai, não! Ah, tênis com chulé! Espera um pouco! O cãozinho conseguiu! Cinco! Que jogada! O time venceu o jogo! Maior! Parabéns! A Olimpíada! A Olimpíada! Agora é hora de continuar Com o próximo jogo Da Olimpíada! Aqui já estamos no campo de mini-golf da casa do Mickey Mas não viemos jogar golfe, nada disso! Este é o começo do próximo evento olímpico O revezamento rotativo Pateta, você está aí? Não! Eu estou aqui embaixo, Bafo! Assim é mais claro! Conte aos fãs em casa tudo sobre o revezamento rotativo Ora, com o maior prazer É uma corrida Que dá a volta no parque do Mickey E que tem uma, duas, três partes Eu faço a primeira parte A parte da corrida Depois faço a parte da natação E eu termino a corrida na bicicleta Mas diga, Pateta O que é isso? Ora, isso é uma ampulheta A gente precisa dela Porque o revezamento é uma corrida contra o tempo Nós temos que terminar as três partes Antes da areia escorrer todinha Mas... Não devia ter areia aí dentro? Eu acho que ampulhetas não funcionam sem areia Ah, então que bom que estamos num campo de golfe Eu aposto que tem areia aqui em algum lugar Ah, olha ali! Dá pra ver que ali tem muita areia E bolas de golfe Ih, uma ampulheta não vai funcionar com areia cheia de bolas de golfe Temos que tirar as bolinhas E eu já sei como Com Mickey e objeto Vamos todos dizer? Oh, todos! Todos estão na areia!